Bom dia a todos, meu nome é Daniel, sou residente de hematologia do Hospital das Clínicas aqui em Fortaleza e eu fiquei encarregado de apresentar o sistema Dombroc, o sistema de número 14 da ISBT. Eu vou começar apresentando um caso clínico que aconteceu no Brasil de um paciente que desenvolveu um anticorpo contra antígenos desse sistema. Bom, o caso foi divulgado pelo Albert Einstein, porque foi investigado lá, foi no laboratório de lá que eles deram o diagnóstico. Tratava-se de um paciente do sexo feminino de 46 anos, negra, diagnosticada com hemoglobinopatia. Essa hemoglobinopatia dela era tratada com hidroxireia, ácido fólico, e ela também fazia uso de furosemida, meprazol e levotiroxina. A hidroxireia precisou ser descontinuada por eventos adversos e após descontinuar a hidroxireia, a paciente apresentou uma queda da hemoglobina, de 8.3 para 7.3, que foi uma queda sintomática. O médico assistente solicitou a transfusão de concentrado de hemácia, mas já no primeiro concentrado ela apresentou uma reação. Após a primeira transfusão, ela apresentou desconforço respiratório, instabilidade hemodinâmica e queda da hemoglobina, que era 7.3 e caiu para 5.3. Precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva, permaneceu vários dias internados. Foram solicitadas outras transfusões enquanto ela esteve nessa unidade, mas eles não conseguiram transfundir, porque todos os concentrados que eles testaram foram incompatíveis. A paciente recebeu alta sem receber novas transfusões, apesar de ainda estar sintomática. Então, por causa disso, as amostras após a alta foram enviadas para o laboratório de referência de imunomatologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Lá no Hospital Albert Einstein foram realizadas as provas imunológicas, né? A paciente foi classificada como positivo no ABO e RH. A prova da tiroglobulina direta foi negativa, mas a PAI dela foi positiva em todos os eretrócitos do rastreio e foi feita a titulação, o título foi de 1 para 32. A positividade era mantida com papaina, mas não com DTT. No teste, no painel com 11 hemácias de doadores, todas as hemácias da paciente foram positivas. É uma positividade mais fraca, né? No mês. Lembrando que elas continuam positivas com papaina e só no DTT que a positividade desaparece, né? Então, o painel, ele analisando, né, fica difícil, não tem como a gente chegar não à conclusão com base no fenótipo que foi apresentado, né, por causa da positividade, mas a divergência entre a intensidade da positividade sugere a presença de mais de um anticorpo, nesse caso. O próximo slide eu já coloco a resolução, vou passar aqui. O que eles fizeram para resolver esse caso foi o laboratório do Hospital Israelita, ele dispõe de um estoque de hemácias para testes, né, hemácias com subtipos raros, né, com fenótipos raros, negativas para antígenos de alta frequência, que é o que esse painel nos faz pensar, né, é uma hemácia que é positiva para tudo, para todas as PAIs, para todos os, para todas as hemácias do teste, deve ser uma hemácia que tem negativa para um fenótipo de alta frequência, para um antígeno de alta frequência. Bom, então, utilizando as hemácias de que eles dispunham, eles chegaram à conclusão de que a paciente era positiva para dois antipopos, um anti-E e o anti-Rolei, o Rolei, que é um antígeno do sistema Dombrox, e depois disso eles fizeram a genotipagem da paciente, que ainda precisava de transfusões, provavelmente precisou no futuro novamente, e realmente confirmaram que ela era negativa para os antígenos E grande e Rolei, o que favorece o diagnóstico, né. Então, sobre o sistema Dombrox, o sistema Dombrox atualmente possui 10 antígenos, alguns foram de acréscimo mais recente, né, ele tem dois antígenos, os originais, o DOA e DOB, que são antitéticos, e os demais antígenos são antígenos de alta frequência. O antígeno DOA foi descrito pela primeira vez em 1965, e o DOB, o seu antitético, foi descrito em 73. Então, foi criado o grupo Dombrox, em 85 pela SBT, com esses dois antígenos. Outros antígenos foram descritos ainda nesse período, né, o Gregory e o Rolei, depois o Joseph, mas inicialmente não perceberam que esses antígenos eram do grupo Dombrox, essa percepção só foi demonstrada em 92, então eles foram acrescentados no grupo nessa época, e os outros antígenos foram ainda posterior a isso. O Dombrox, os antígenos Dombrox, eles estão relacionados a uma proteína, a proteína única, uma proteína de membrana, que é uma proteína associada ao glicosil, fosfatidil e inusitol, a mesma âncora que está ausente nas pessoas que têm hemoglobinúria paroxística noturna. A gente tem aqui a classificação dos tipos de antígenos existentes nas hemácias, né, e aí a gente vê o Dombrox representado aí no grupo verde, uma proteína que está ancorada no GPI, certo? Junto com outros grupos que têm essa mesma característica. E aí a gente tem os outros grupos para comparação, né, tem grupos que são carboidrato aderido na membrana, tem grupos que são proteínas que atravessam a membrana uma vez, e tem grupos que são proteínas que atravessam a membrana várias vezes. Ele é representado, no caso do Dombrox, ele é uma proteína associada à GPI, representada pelo gene ART4, também chamado Dombrox. E ele é, do ponto de vista bioquímico, uma monoADP ribosil transferase. É uma enzima que tem a capacidade de colocar um ADP em uma proteína. Geralmente isso faz com que a proteína que recebe o ADP adquira atividade, existem várias delas na família, mas o Dombrox, em particular, nunca teve atividade enzimática demonstrada, até hoje. Não sabemos aí se ele tem alguma função na hemácia, ou se a hemácia transporta ele para algum tecido à distância, tem uma possibilidade também. Os antígenos do sistema Dombrox são resistentes à papainha e à fiscina. Frequentemente, quando utilizados, a papainha e a fiscina amplificam a resposta, amplificam a reação. Eles são sensíveis à tripicina e são sensíveis também ao DTT na concentração de 200 milimolar. Exceto o joar, que resiste também ao DTT. Todos eles são resistentes ao DTT na concentração de 50 milimolar. Os antígenos são expressos já desde os eretrócitos no cordão umbilical, são expressos também em outros tecidos, como o fígado, testículo e outros. Eles vão estar ausentes aí nas hemácias do tipo 3 de pacientes com ADPN, porque justamente é a doença em que o paciente não expressa GPI, não tem GPI em suas hemácias em várias células, ou tem em uma quantidade reduzida, no caso das tipo 2. E dentre os antígenos do sistema Dombrox, o DOA, o DOB, o Roley e o Joseph são pouco imunogênicos. Quanto aos anticorpos para identificação do sistema Dombrox, os anticorpos artificiais utilizados na fenotipagem monoclonais, eles são pouco confiáveis. Particularmente o anti-Rolley e o anti-Joseph, porque eles têm muitas reações cruzadas. Geralmente é preciso genotipar uma hemácia se você quiser utilizá-la como teste para o sistema Dombrox. E já quanto aos anticorpos que se desenvolvem no paciente, no paciente após receber uma transfusão, eles geralmente serão do tipo IgG, vão ter uma reatividade fraca, não ligam o complemento, vão ser estimulados aí tanto por transfusões como pela gestação, e geralmente quando surge um anticorpo contra o sistema Dombrox, surgem também outros anticorpos. É comum ter uma associação de vários anticorpos nesse caso. exceto no caso do Gregory, que a gente vai ver que ele é o fenótipo nulo, o Dombrox, geralmente o anticorpo, ele é muito imunogênico, o indivíduo que é Gregory negativo, receber sangue Gregory positivo, geralmente desenvolve anticorpo e ele sozinho já pode causar hemólise e ele pode aparecer sozinho. Esses anticorpos, eles também desaparecem muito rápido, caem em pré-níveis indetectados no paciente, e também deterioram-se em vitro, rapidamente. Eles já foram associados a reações hemolíticas, em geral leve a moderada, o Gregory pode causar reações mais intensas, o Rollin também já foi visto em reações mais intensas, mas nunca foi observado, melhor dizendo, geralmente não se observa doença hemolítica do recém-nascido. Existem relatos na literatura de pacientes que, de crianças recém-nascidas, que nasceram com, sem hemólise, sem quiterícia, mas com TAD positivo, pelo Dombrox. E também tem um caso relatado na literatura de quiterícia neonatal, que respondeu à fototerapia e não teve outras complicações mais graves. Quanto à prevalência dos antígenos principais na população, a gente vê que, a gente tem primeiramente, o DOA e o DOB, que são antígenos antitéticos, né? A gente vê um, o seu predomínio é a população, a gente vê um paciente que é, entre brancos é mais comum o DOB, não é isso? Ou então a associação dos dois. Já os pacientes que são fenótipo negativo para Gregory, Holly e Joseph são raros, em todas as populações. Sendo que, em alguns casos, a gente nem encontrou, dependendo da etnia, o seu pacote com subtipo negativo. O Holly, por exemplo, nunca foi encontrado negativo entre brancos, né? É raro entre negros, a prevalência é estimada entre 2,4%, e em outros grupos nunca foi encontrado. A gente vê aí na quinta linha, Holly. É interessante também notar dessa tabela que os antígenos do grupo Dombró, que eles interferem na positividade, a ausência de determinado antígeno pode interferir na positividade de outros. Por exemplo, a gente vê que o Gregory é o tipo nul, né? No caso, o paciente negativo para Gregory, ele é o tipo nul, mas o Holly, que é uma mutação de nucleotídeo único, além de ser negativo para Holly, ele vai interferir na intensidade da resposta do DOB e do JOA também. Tem uma explicação para isso que eu vou apresentar mais na frente. O gene da glicoproteína de Dombró, que é localizado no cromossomo 12, no braço curto do cromossomo 12, na banda 12.3. Ele tem três exos, ele tem aproximadamente 14 quilobases, e esses exos codificam, além da proteína principal, um peptídeo-sinais e uma proteína para ancorar na GPI, um peptídeo que ancora na GPI. Esses dois são clivados e somente o exo-2, o peptídeo que está presente no exo-2 é que é expresso na membrana. E aqui a gente vê uma base molecular para explicar como é que funcionam os antígenos e os fenótipos do sistema Dombró. Na esquerda, o primeiro, a gente vê os fenótipos selvagens, que é o Dombró que A e B. Eles são diferenciados entre si pelo aminoácido que está representado aí mais embaixo, o 2,65, que vai ser um asparagina no Dombró que A e um ácido aspartico no Dombró que B. Nesse caso, ele vai ser positivo para todos os outros antígenos. Do lado, a gente vê o paciente que é o fenótipo rola e negativo. Esse fenótipo, ele é caracterizado pela mutação do aminoácido na posição 108, que a gente vê que era uma glicina e passou a ser uma valina. Mas o alelo, ele sempre vem junto com asparagina. Então, ele é... O rola sempre vai ser Dombró que B também. Vê esse alelo, né? E a presença do... Essa modificação no aminoácido 108, ela interfere na positividade dos outros antígenos. O A sempre vai ser negativo, já que o alelo vem com asparagina. Mas o B, ele vai ser fraco, praticamente positivo. O Joseph, ele vem com a substituição do aminoácido 117, que passa a ser um isoleucina em vez de um tretinoína. A proximidade entre esses dois, o rola e ele está na posição 108, a modificação na posição 108. O Joseph na 117 é o que justifica a gente ter a atividade cruzada entre os dois. É muito próximo, né? Geralmente, o anticorpo que se formar contra um, ele vai acabar... Ele pode acabar se ligando contra o outro ou não. Então, o paciente que é rola e negativo, ele pode acabar aparecendo como o Joseph negativo também. Ou, então, positivo e fraco. E aqui no canto, nos dois últimos, a gente vê os antígenos mais recentes, né? Apresentado. O Dombróque Y e A e MR, que são trocas aí nos aminoácidos na posição 183 e na posição 144. O subtipo Gregory, que eu não coloquei aqui, ele é associado... Ele é um fenótipo nulo, né? Ele não expressa nada, porque a proteína em si não é expressa. As mutações que levam ao fenótipo nulo são representantes... Existem várias, né? Essas aqui são algumas, as principais que já foram encontradas. Geralmente, são mutações que... As mais frequentes são mutações que levam à perda da expressão do Exon 2. São mutações na região do splicing. Aí, o Exon 2 não expresso, que é... E somente o peptíde do Exon 2 é que iria para a membrana, então não tem proteína nenhuma, na verdade. Não tem nenhuma doença associada a isso. Nunca se... A ausência da proteína de Dombrock parece não levar a nenhuma complicação. Mas existem outras mutações possíveis, mutações de... Mudança de frame, né? Mutações que criam um códon de parada precocemente. Então, em linhas gerais, era isso sobre o sistema Dombrock. E obrigado pela atenção. Bom dia, gente. Daniel, muito obrigada pela apresentação. Foi bem completa. Aprendi um bocado de coisa hoje. Confesso que não tenho experiência nenhuma com Dombrock, né? É um sistema que a gente vive caçando anticorpo e até hoje a gente não encontrou. Como você mesmo disse, é um anticorpo que a gente não tem muito sorologicamente, como está testando o hemácia para poder ajudar no diagnóstico. Por isso é tão importante o painel de doadores genotipados, né? Que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com os nossos pacientes. Eu sei que a gente tem alguns trabalhos no Brasil que estudaram o Dombrock, principalmente os antigos de alta frequência. Temos... Eu sei que Minas trabalhou bastante com Dombrock. Pena a Luciana não estar aqui para contar para a gente a experiência dela. Mas eu queria saber se alguém que está aqui assistindo a gente tem alguma experiência com esses antígenos, já se deparou com algum deles, teve alguma coisa associada. Quem que pode nos ajudar? Everaldo, Carol? Tem mais que está aqui. Oi, Everaldo. Olá, bom dia. Bom dia. A gente identificou, eu lembro, só uma vez um antidombrock A com o painel da Imocord, que ele é genotipado, né? Mas, assim, foi a única experiência que eu lembro que a gente teve. E a gente tem só uma doadora, que é Joseph A Negativo, feito na genotipagem. e ela tem mais, eles são em quatro irmãos, só que a gente não conseguiu fazer o estudo familiar ainda. A única coisa que a gente tem, assim, tão próprio. Excelente. Morro de inveja, quero encontrar um anticorpo aí. A gente tem trabalhado com o painel de doadores genotipados, realmente nada apareceu ainda. Eu estava dando uma olhadinha aqui nas nossas genotipagens de doadores e pacientes. Nós temos alguns alelos, Holly e Joseph Negativos, mas não encontramos nenhum doador raro até hoje. Apesar da nossa seleção, que a gente seleciona doadores que são Dufi A menos, B menos, principalmente esse perfil afrodescendente que a gente imagina que vai ter um pouquinho mais desses fenótipos, mas até hoje não apareceu nada diferente para a gente, além desses alelos que de vez em quando surtem. Alguém mais tem alguma experiência? Sim. Não. E imunemar todo dia tem coisa nova, né, Daniel? Então, o Daniel pegou um artigo de revisão relativamente recente, né, que foi publicado na Imunemar Rimatology, se eu não me engano, que de repente apareceu três antígenos novos, né, Daniel? Foi, eu acrescentei hoje de manhã os antígenos novos que a doutora enviou. E aí, lembrar, gente, sempre que a gente tem que buscar como ponte, na hora que a gente vai fazer alguma apresentação sobre esses sistemas, a ponte do ISBT. Apesar de também não estar tão recente, porque a última atualização deles já tem um ano, foi em junho do ano passado, a gente sabe que já tem antígeno novo do sistema KEL, já tem antígeno novo relacionado àquela proteína de ancoragem do sistema RH, né, RH AG, não foi ainda adicionado na página do ISBT. Mas a maioria já está lá, então vale a pena a gente sempre checar, né, para ver se tem alguma coisa diferente. É claro que a gente tem essa dificuldade de encontrar na literatura, às vezes, essa descrição desses antígenos, é mais frequente a gente encontrar em apresentações de congresso do que realmente o artigo publicado, nem sempre a gente consegue encontrá-lo de forma fácil, mas a gente tem a página do ISBT que pelo menos nos dá um direcionamento de como que estão, como é que está a evolução desses nossos sistemas antígenos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não, meu povo? Eu não sei se o Davi está por aí, que eles tinham bastante experiência também lá em Marília, com o Dom Broc. Não, eu acho que está de férias, Veraldo. Pena, não. Uma pena mesmo. É, gente, a gente vai ter férias agora, eu estou saindo de férias, então amanhã eu já farei de férias. A gente vai voltar no dia 27 de julho com a Caroline Prochaska falando sobre... Carol, o Sistema Colton, é isso? Bom dia. É o Colton mesmo. Maravilha. Dia 27 de julho, né? Tá, jóia. Perfeito. Gente, obrigada. Aproveita essa semana sem aulinha e a gente se encontra no final de julho. Obrigada, Daniela. A apresentação foi excelente. Fui bem detalhada. Viu? Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, tchau.